Eu vim jogando. Eu vim jogando. Eu vim jogando. Eu vim jogando. Eu nem fico olhando. É que com tuca eu não faço muita hora não. Se eu jogar bem eu não ganho. Se eu jogar errado eu não ganho. Eu já jogo desse jeitinho. O que? Um batom aí? Quem batom? Tuca e Amaral. Seu é esse. Tuca é esse. Só esse? A dele é mais barato que a dele. A dele é mais barato. Mas tudo quatro porrada. Tudo no meu preto não? Não. Eu? Eles dão cinco e raica um monte de troco ainda. Se fosse eu que fosse comprar eu não trouxeria troco não. Tem moeda ainda? Ué, guarda. Vai lutando aí. Perfeito não dá certo. Como é que gosta de moeda? Alô, ele já está caçando na tapa. Você jogou já? Ele só perde na tapa. Vai ver e lembrar do perrengue. O perrengue tem um... Qual é o seu tapa? A vera. Caiu coisa e falou. Ô via besta. É que é lá? É. 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 Bateu quem? Bateu não. Tuca levantou. Tuca estava com tanta sede. Quando viu o seu chegado e falou. Deixa eu levantar. Joga aí que eu vou tomar na cerveja. Até ele não vai agarrar a taça. Vai esquentar. Calor isso. Não. Não esquenta não. Tuca veio doido pensando que Newton ia vir hoje. Newton não vai vir tão cedo. Ele vai ficar uns 15 dias sem jogar com ele. Eu decidi até ir lá em... Retabir um negócio hoje. É então. Pode ficar tão grande. O dia eu bater com você também. Ficava uns quase que acendi essa mesa. Tava quase. Chaolin não faz nem votar mais. Chaolin não vota mais. Hoje ele volta, ele já ta vindo. Ele falou que ele ta ganhando de mim e de você... O cara que foi no banheiro? Cagarrão. Estamos pra carregar alguma coisa. Cháolin não tem uma cagação, querido? O cara deve comer bastante. Tem a barrigua nele. Ele ta jogando bola mais não. Ele tem muita bola pra sair ali, hein? Não tem como jogar bola, a barriga vai atrapalhar a bola, vai embarassar com a bola. E ele como de mão de tarde e de noite? Ele que não tinha barriga era ruim de bola, e depois agora que o barriga. O nome dele é Amaral, como jogador, né? É, lá no Rio se pensa que é Amaral. É porque o cara chama um dia de sacanagem, é Amaral, porque é preto. A gente tinha Amaral os olhos assim, meio tortinhos, não tinha Amaral? Todo preto agora é Amaral? É, é tudo Amaral. Preto Amaral é jogador, e preto Amaral branco é não tem medo. É, tá igual o cara. Eu nunca vi, é... Amaral branco jogador, nunca vi. Eu também não. Rapaz, eu tinha um tio, eu tinha um tio que ele era preto Amaral. Ele era assim, ó. Quase da cor do tuca mais. Imagina você que ele falava tanta coisa de negro. Com cabeça de peixe caído. Eu conhecia um cara também falar de negro. Ele falava assim, falava pra mim, tropeiro. Ele me chamava tropeiro. É meu tio. Tropeiro, ó, se você ver um negro. Um negro parado é um tolco, andando é suspeito, correndo é ladrão. Eu falei, mas que porra, você é negro que tá fazendo besteira? Eu falei assim, um é negro, dois é pato, três é manado. Três negro não dá um quilo, um quilo negro não vale nada. Eu falei, rapaz, faz isso perto de um preto e deixa ele apanhado. O bicho era o bicho pra falar de ser negro. Rapaz, é, é... Apanho de um branco, apanho de um negro, mas vão morrer contando piada. É, mas ele é aterrível. E pior que ele é preto, rapaz. Um índio vem queimar de sol do piada, morreu lá na Rondônia. Que é mais bom. Mas ele falava tantas piadas de negro. Pô, tem que conhecer um negro também, pai? Ah, tem que ser um quilo da companhia. Um quilo da companhia. Um quilo da companhia. Um quilo da companhia. Ele falava negro direto. Pé, que negro que você viu? Você viu, Maró? Que negro. Eu sou branco, ele é preto. Mas ele falava negro do jeito... Só que ele não deixava o cabelo igual a touca, não. Espichava o cabelo dele. Espichava pra ser que... Antigamente contava muita piada de preto. Só de preto. Aí, só por causa de que o preto vai na igreja? Vai chamar o branco de irmão. Rapaz, mas... Ele não ganhou um negro pra falar de um príncipe daqui. Deus me ligou. Fala de príncipe, olha pra um negro. E agora ele inventou ser lutador de... Lutador, né? Agora ele tá velho igual eu. Assim que era desse tempo antigo. Aí deixou o cabelo dele crescer. Eu fiz um... O rabinho, eu marquei atrás. Barriga... Grandaça. Aí vai na academia... Sempre que é só olhar só. É... Mas por que, moleque, para a sua jogada? Era só trocar ali, para a sua jogada assim. Não... Não tem jogador da pedra... 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 Tem que ter... Aí... Aí passou na... 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 Na internet, né? Época de... De... Natal, Ano Novo... Chegou um avô na casa do pessoal e desceu o sorpreso. Aí o outro gritou bem assim... Pode botar fogo na churrasqueira que chegou um saco de carvão. É... Eles iam vendo até piada, senhoras, para nós sair logo para ir sentar. É... Não tem pressa, não. É... É... Mas sem discriminar, hein? Sem discriminar, hein? Sem discriminar. Pensei... Pensei que era você que chegava no canto e não estava também. Não... Eu estava aqui, para Jesus. Não... 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 Se você ficar dando palpite aí fora, o cara vai ficar olhando o jogo todo. Não, não é palpite não. Eu ainda sou a origem, ou o quê? Italiano... Não nem perde perto, não. Eu ainda estou puxando mesmo. Está puxando mesmo. Está puxando mesmo? Está puxando mesmo. Eu estou ficando com essas conversas. Estou puxando. Estou puxando mesmo. Eu estou de saindo, hein? O Nelson nem sabe o que ele torne, hein? Eu estou mentando, conversa. Pensei que fosse Shaolin. Shaolin, não é? Mauro, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu ganhamos é uma fada para você. Preparar para trazer amanhã para você. Pronto, acabou. Tudo igual. E aí, eu morro. Vai dar uma confusão da porra. É, só tinha isso para fazer. Se for educado, é outra coisa. 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 A gente chega e já vai dando bom dia. Poxa alguma hora aí, hein? Poxa situação. Por que eu posso trazer o carro aqui para você dar uma olhada aqui? Rapaz, só na hora da semana. Fado pra caramba. Vem Shaolin. Vem Shaolin. Acordei pensando em você. Se empatar, que eu estou vindo para empatar, eu e tu? Eu cheguei agora, fomos fora. Está empato. Pô, se dá sorte assim para poder buscar a pena, não quer ganhar o jogo dele? Não é isso que é louco? Falei que está tudo igual, mano. Olha o que ele ficou indo. Pois é, só tinha isso mesmo. E o outro também só tem o que empatar agora e não vai fazer. Nem quis, ah. Nem quis, ah. Ele não quis, mas eu vou. Geraldo, moral. Fala, garoto. Beleza, Geraldo. Empatar aqui eu e tu. Depois é você. Ele não quis não, mas eu vou. Mas está empato. Rapaz, não sei se empata não. Olha, olha o que o Nelson fez. É, o Nelson fez. Não se empata mais não. Olha o que o Nelson fez. Olha o que o Nelson fez. Olha o que o Nelson fez. Agora olha o que ele fez também. Agora eu quero é ganhar. Agora você não ganha mesmo. Agora você quer é ganhar. Agora você não ganha mesmo. Agora você quer é ganhar. Cadê essa peça aí que você jogou? É mesmo. Eu tinha que fazer minha dama e dar a rede para trás. Indy, eu posso chamar? Você dá música aí. Aquela música é bom para... Não, mas aquela música é muito mais rico de forró. Não, fala de música não. Deixa eu ganhar aqui. Não tem ganho não. Você jogou fora da casa. Não tem ganho não. Eu vi já. Muito apaixonado, viu? Sim. Muito apaixonado. Muito apaixonado. Ela tem uma voz de mim ou não? Apaixonado não fala de... Não, pode entornar. Apaixonado não tem nada de falar de duplo sentido, não. Apaixonado não fala de amor. Essa música não tem nada de amor. Essa música foi toda incertinha com forró. Com forró. Sempre assim, um tecado assim. Ela pode ser forró, mas de menos apaixonado. Mas ninguém diz que com a boca fechada, né? Não tem empate. Não. Isso não. Ele muda em duro, você encosta. Não, rapaz. Aí você perde. Aí perdeu, rapaz. Isso não. Quando ele muda em duro, você encosta a peça aí. Como é que? Um pouquinho ali. Entendeu, Pedro? Eu e o chinelo, cara. Eu ensinei a fazer forçada. Sabe fazer forçada não, você sabe? Quer ver se sabe fazer forçada agora, chinelo? Pode, sabe, rapaz, pô. Sabe, aprendeu? A peça não quer. Aí empate o jogo. Pois é. A peça vinha encostar na outra. Tipo, meia dúzia. Começa só. Começa só. Começa só, meia empate. Ele empate. Eu já digo, se jogou essa pedra, você empatou o jogo. É. Por quê? Ele vem, deixa ele montar as duas. Muita falação. Toma duas encostas numa. Eu peço em empate. Eu peço em empate. Por isso que eu falei que ele tinha empatado. A peça que ele jogou, eu empatava o jogo. Só que ele não podia dar a pedra. Duas pedras. Perdi. Ah, mas Nelta, não é. Nelta, não é. Nelta, não é. Ele só pegar. Não vai perder tempo. Eu vou voltar, eu vou voltar. Vai ser empate, você não vai querer entregar. Eu não vou levantar logo. Não importa não. Vai empatar não. Vai empatar mais. Empatar porque é logo. Põe a resenha lá só, porque ela tem que fazer. Agora, olha só. Nem o Chaudim, nem ninguém tá aqui. Eu vou ler. Não é o Chaudim. Vou lá. Olha só. Olha onde tá a peça. Vê se você... Vai levar a peça aí algum negócio que eu vou. Não, não é. Caramba, é um rebote, não é. É bom falar falar erótico, né? Vocês são loucas, irmãos. Vocês são loucas. Vocês são loucas, irmãos. Vocês são loucas. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Paulinho, quando ele gerar, eu não reserva, eu não reserva. Você não pode gerar. Vou botar uma pedra aqui, aqui. Uma das casas tem que tomar conta, não é que não é. Já aprendeu com essas casas. Esquentou. Tem tempo esquentou, já é. É melhor voltar para o jogadão. É melhor voltar para o jogadão. Tem que segurar para o jogadão. Só não é que esquentou ainda, Joutão. Não é que não é que não se concha. Tem que segurar de atriz, não, pai. Tem que segurar de atriz, não é, pai. Tem que segurar de atriz? Não, não, não. É, segurar de atriz. Não, não. Não, não. Geraldo! Cuidado, Geraldo. Não leva de bater. E? Geraldo não, como é que ela tem, não? Não, não. Geraldo é bravo. Geraldo é bravo. Ah? Geraldo conheceu desde pequeno, ele é feitião. É bravo também. É um amigo. Ah, é teu pai? É bravo, não sabia não? Tinha um tchauzinho É, ué, que isso não é? Tinha me colocando conta aí Ela tem pai? Sabia que não? Sabia que ela tem pai não? Ei! Não sabia que ela tem pai não? Eu não sabia que ela tem pai não Eu não sabia que tu me ensinou Vou deixar você jogar com ele só porque ele confessou Só que não aguenta eu jogar comigo Vem comigo! Quem? Eu? Pode entrar, você bate Eu bate qualquer um Essa é a maçã do carrilão Tá gravando? Tá gravando? Ainda bem que tá gravando Eu te falei que eu te bato senão eu acredito Bato senão eu acabo É isso aí, senhor Eu falei que eu vou jogar ali Vai se ficar com aquela pé do carrilão Tá muito atrasado É aquele bebê mesmo Ele é vestido Rapaz Eu não consegui fazer o destaque Vem que vem fervendo Vem conversando ainda É, tá É, já vem conversando Tá um pouco Eu falei no live Ele não é doido É um gatinho é ruim É um gatinho É um gatinho É ele Ligoso Não é que aprendeu Tiago, aí eu desempate Tiago É dá um É, dá um Mas ele tem que caprichar Tá preso o gato? Não, não Vem aí já Tá aí um aluno Não, não Desempate Eu perdi uma para você uma para você e uma patinela e ver o nome do outro. Não, eu vou te bater mais, não vai embora. Ah, o cagão rosto, só vocês, olha. Batei muito. Você acha que o raio cai em um lugar duas vezes? Não sei. O raio cai até três vezes, cara. É legal. Que povo deita é de você? É difícil. Chega lá, levati com tantos caras. Tanto condido. Rapaz, eu peguei um cara pra clamar, eu tinha 200 e poucos, eu fiquei 400 e poucos. Eu tô com 463. Eu pudei 300 e poucos, 463. Um só de... Vasquim, batendo Vasquim. Eu já cheguei a brincar nisso aí na internet, mas parei, fico muito viciado. Não tem como ser gozado de ninguém. Você ganha do cara pra gozar ele. Pessoalmente assim é melhor. Tá gravando? Tá gravando? Olha que eu olhei, 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 pensei que não chegava aqui não. Eu não chegava, mas veio pra cá, ó. Lá ele não chegou, ele passou direto. Ele passou direto. Deu pedra? Não. Bom, um balão daqui não ganha pedra, não. É uma pedra, hein? Uma? É. É, mas essa uma vai te fazer um desfeito danado. Vai nada? Você vai ter que dobrá-la mais, hein? Não, não. Que por cento vende de Ipadama? É mesmo. Coisa linda, Ipadama. Viu? Viu? Vem me dando uma chiu? Brinca ali com que parte essa partida aí, rapaz. O Marroco tem lá. Foi para essa partida, rapaz. Brinca, besta. Aí tem a Neves do Tuca. É, embolou muito jogo lá mesmo. E eu deixo o Marroco jogar no meu lugar? Não, o Marroco. É, lá embolou mesmo. Não era culatinho. Os jogadores me dando fazenda. Os jogadores me dando fazenda. Mas tá ganhando umas pedras. Quer ver onde tem um negócio que fazia dama. É capaz de ganhar por causa da distância de pedra. A distância de pedra, é. Porra, Karol. Fazia a dama aqui, ó. Vixe. Aí, comia presenção. Comia três. Mas o que eu falei, ele tá fora, foi o jogo. É, dentro eu também. Eu só quis sair montar e fazer dama. É. Se alguém me fala, empatou, ele ia falar. Aí, olha. Aí, olha diferente. Ainda bem que ele falou. Eu gosto de ajuda do aniversário. É meu jeito também, não. Não sei, às vezes ele ia falar. Tá. O que é o próximo aí? Ah, foi ele. Ah, isso aí, Nelson. Vou deixar o Nelson jogar, porque... Você escapou, né? Do... É muito bom. É muito bom. É muito bom jogamento pra vocês aí. Hein? É muito bom jogamento pra vocês aí. É. Tem que esperar a... Tem que trazer o time do Maxwell. Do... Do... Do Newton. Um pouco. Um pouco. Bateu um pouco. Um pouco. Parau. O Maxwell é só um pouco, pô. Se preocupa não. Quando eu pegar ele direto, um mês, atrás de dois, de outro... De novo, porra. Essa merda que tá voando, multa aqui pra pegar pelo menos a peste que tá voando. Como pegar, rapaz? Ele não corre não pra cá, não? Como é que pega a pedra? É ele mesmo. Não. A pedra não pode jogar, né? Quem vai? Pega assim. Pega assim. Pega assim. Pega assim. Pega assim. Oh, dá pra deixar comer, né? Fazer a cama. Ó, se você não ganhar vai sentir. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.